E aí pessoal wordap zero na área beleza galera seguinte hoje eu vou estar testando essa belezura aqui que acabei de comprar paguei 180 mil crédito 8 mas eu acho que vai compensar as val já meti também aqui a mira cobra cabulosa e vamos que vamos bora que bora vou jogar aqui um mata-mata vamos ver mapa-park mapa bem aberto acho que vai ser bom acho que vai ser bom hein vamos ver tomara que meu time esteja equilibrado vamos ver a começou agora é começou agora o melhor sniper é o meu pau Breno Victor o pau dele atira galera o mapa bugou o mapa bugou tá tudo bugado beleza sai entrar novamente acontece nos melhores games para quem fala é só MC5 tá aí agora cair no mapa office eita meu Deus mapa office vamos ver aqui como tá a situação fazer avaliação aqui tá dando as travadinhas né beleza comecei bobão também né puta batido meu parça aqui sozinho trocando tiro tancando tiro ó mata fácil essa arma arma mata fácil mano tá tá aqui ó tá aqui ó essa essa roupa dos personagens confunde muito nesse cenário meu eu já falei isso eu acho confunde pra caramba vai hitmark mais dropei dropei nossa filho boonequinho bonequinho bonequinho deu uma bugadaça também né quase não matei mas beleza essa arma que era meu sonho de consumer é você só aqui né mano tem que resolver esse bug no jogo aí mano vocês viram tanto que eu matei As vezes você dá vários hitmark no maluco E o maluco simplesmente Não morre E se acontece com vai Baixa a frequência Mas acontece e acaba Prejudicando A gameplay Ah Quando começa a gravar Começa a travar Mas beleza Caramba Isso É bonito É bonita É bonito Ah Fê Isso De alguma forma Tu morre hoje Nossa Nossa É muito forte Cara É muito forte Negócio impressionante Ó 54 balas Ah Mano é muito tiro Para o maluco ficar Panguando Tacar uma granadita Aqui Pelo visto o respal virou Ah Tinha A torcida do Flamengo Inteira ali Mano Só eu achei que Ia dar certo Né Essa Essa ação suicida Pereraca Pereraca O que Isso moleque Tem granada vindo Calmou Calmou Isso Correu Isso 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 Agora ajuda Isso Isso Ó Entrou no meu Entrou no meu ritmo Ferrou mano Entrou no meu ritmo Fudeu Fudeu Acabou a bala Acabou a bala Acabou a bala Entrou no meu ritmo Fudeu Travou Foi tudo Deixa Meu Deus Tá travando tudo Aqui ó 18 barra 7 Vai Não tá tão feio Assim Mas começa Ó Vocês tão Mano Eu espero que Esteja pegando Essas ideias Dessas travadas Aqui Que prejudica Galera Não é querendo Falar não Mas prejudica Não é querendo Justificar não A morte Ó Tá com granada Foi Isso Então vamos jogar Aqui Bora time Bora que a gente Vai ganhar Deixa brotar Deixa brotar Vamos com as caras Ai Acabou minha bala Pega MPX Nossa Essa arma é um tesão Leque Essa arma é um tesão Bonita Morri bonito Aquela arma é um tesão Mano Próxima arma que eu vou comprar Dane-se a opinião alheia Nossa Camperzinho Você não tem vergonha na cara Não Filho Ah Ai Que raiva Beleza Beleza Opa Tio te viu Você vai dar a volta Nossa Que delícia Moleque Na fuça Vai Vai Tá vendo Ah Mano Por que você não deixou Cara Eu queria ver Como que ele ia morrer Nossa Agora eu fui Operação suicida 27 Barra 10 Galera Se vocês curtiram esse vídeo Já acabou GG Consegui Mano GG Se vocês gostaram Galera Comentem Deixa o like Se você não é inscrito Se inscreva E aguardem mais vídeos De Borlete Force Hoje foi com a Asval Com certeza Verá com mais armas Mais Modos de jogo E afins Mas tamo junto Sempre Valeu Falou Eu fui Piu Dá Tchau